oi meus amores olha só estou aqui uma casa maravilhosa tão bem recebida por essa pessoa que é tão querida pelo brasil começa agora lisa leve e solta ao meu lado o meu lado agora eu posso falar assim bonitinho eu recebi muitos recadinhos também no meu canal nas minhas redes sociais gente fala com o ronibon fala com o ronibon ronibon que noção do quanto você é querido pelas pessoas eu não tenho não é não vai aqui lisa pode ter certeza nenhuma coisa ligada a uma estratégia mercadológica eu não tenho porque nunca tive para nós somos seres humanos é difícil você administrar o produto que está dentro da gente na verdade você lisa eu ronibon nós somos produtos só que nós estamos envelopados com a essência humana eu não tenho mesmo se eu saio às vezes na rua eu tenho uma certa dificuldade as pessoas olham muito eu acho que eu estou sujo eu não tenho eu não tenho essa essa atitude comportamental de artista o que todo artista deveria ter eu não tenho eu sinto muito comum demais e aliás às vezes a minha assessoria até me corrige mônibon não seja ciência do simflorio mas é coisa minha além de não ter essa coisa de atitude comportamental de artista eu tenho um pouco amigo artista um ao outro e tal principalmente esses modernos aí síndrome de deus né seria o que síndrome de esses modernos algumas atitudes aí sejam famosas que te irritam Não quero, não faço, não vou Puxa, procura outra atividade Porque, olha Presta atenção Eu tive que contrariar Toda uma Tendência familiar que tinha Em relação a mim, pra ser O sucessor do negócio da família Contrariai todo mundo, sofri muito na mão de amigos Da minha família e tal Meu sonho era um dia ser reconhecido Na rua Chegou esse dia, aí eu compro um óculos escuro Desse tamanho, não dou autógrafo Não faço selfie Não falo com o pobre, não carrego Embrulho, vai procurar outra profissão E essa geração Que está vindo, muitos deles Têm esse tipo de atitude Não gostam Estrelismo Mas, Rony, não posso deixar de falar Toda a tua história O quanto você conquistou O público brasileiro Desde o tempo do Pequeno mundo de uma vez Com o cabelo do tamanho do céu Rony, a partir dali Foi que você viu que eles estavam conquistando Aquele templo Acho que você vem do tempo da Jovem Guarda Mas, assim, não fez parte do programa Do Jovem Guarda Isso que é engraçado, né? Todo mundo te compara Ai, que coisa boa de ouvir Por quê? O Rony da Jovem Guarda O príncipe da Jovem Guarda É, nunca foi na Jovem Guarda E você nunca foi na Jovem Guarda Mas por quê? Isso que é mais curioso É, você não quis ir E você nunca foi convidado Eu não, eu era proibido A história é a seguinte Eu estava assinando um contrato Com a TV Excelsior Na Rede Excelsior Sim, sim, é verdade E Paulinho Machado de Cavalho Dono da Record A família Machado de Cavalho Amaral de Cavalho Lá do Rio de Janeiro Eu sou periódico Era amigo da minha família E ele usou esse argumento Foi na minha casa E me convenceu Que eu não deveria assinar com a Excelsior Eu deveria ficar com ele Por laço de unidade Não sei o quê e tal E eu tinha uma certa resistência a esse convite Porque já tinha um programa em juventude lá Sim, sim Que era o Jovem Guarda Com o Roberto Com o Roberto E aí eu fui convencido pelo Paulo do Niles Você vai ter um programa então Ao sábado da tarde E nós ficamos com E o Jovem Guarda fica muito bonito Sim Tudo bem Só que na Excelsior O meu horário ia ser o mesmo horário do Jovem Guarda Antes de morrer Paulinho falou comigo Rony, constatei você Deixando lá Eu precisava falar isso A tal da geladeira Que nós falamos Sim, sim Para você ficar na geladeira Só que deu certo Que eu toquei Então Eu tinha uma proibição Que eu não sei de onde veio De fazer o Jovem Guarda Eu não podia fazer o Jovem Guarda E quem quisesse o meu programa Não podia fazer o Jovem Guarda Que era a referência De programas de virtude Sim, claro Então não tinha elenco Não tinha teste Não tinha nada E era novo também Apresentando um programa de televisão Pois é O que eu tinha Eu tinha um assistente de palco Que era a Soninha Soninha Braga Hoje eu moro lá em Nova York Querido Pois é Eu tinha a Soninha E tinha um grupo Que eu lancei Os Mutantes É só o que eu tinha Então E antes era um outro nome Os Mutantes Os Seis Não era muito legal não Aquele nome E os Mutantes Aconteceu por causa de um livro Que eles estavam lendo E engraçado isso As coisas acontecem desse jeito Eu vou contar essa história Que é bonitinha Se eu falar muito Você edita Pelo amor de Deus Onde você manda No meu canal Pelo amor de Deus Foi assim Meu pai Meu pai foi lá E ele Estava servindo em Londres Era ministro Perno Potenciário lá E ele trazia os discos Dos Beatles Para mim Porque Eu era doido Vitomaníaco Não respondia isso E na verdade Gravos discos É E os discos Para chegarem aqui Demoravam muito De seis meses É um ano Meu Deus Era Se tinha prensa De lá Vinha de navio Só entenderam Uma loucura Bom E aí Meu pai trazia os discos antes E quando chegava o disco aqui Eu ligava com meus amigos Vitomaníacos Dentre esses amigos Estava a Ritinha Ele chegou com o disco Revolver Que eu adoro esse disco Chegou com o Revolver E aí eu liguei A gente Chegou E ela foi Lá pra casa Eu vi Aí eu estava com aquela coisa De mudança Eram seis A banda dela Iam ficar só três E ela queria também E ela queria também Um nome De sua banda E tal E eu pensei Em Peter, Paul e Mary Que era uma Um trio Que fazia muito sucesso Naquela época E que era justamente isso Dois meninos e uma menina Aí pensei Em falar o nome do Líder E tal Não gostei Em cima da mesa Assim do lado Tamezinha de canto Tava um livro Que eu comecei a ler Que era O Império dos Mutantes Eu gostava de Science Banking Bom Cheguei e falei Ó Olha o nome Os Mutantes Ela disse Ai que beleza Gostei Mas não tinham Como se apresentar Então depois De muita dificuldade Muita dificuldade Eu convenci O diretor do programa A levar eles E foi na mesma semana Que maravilha E foram lançados O que é no mínimo De Rony Paul E a primeira música Que eles encontraram A vitinha Solou A Marcha Turca De Mozart Mas de carro Todo mundo adorou Aquilo Era um programa diferente Não era como era A linguagem Foi um pouco mais De retratamento Não erudito Não é isso Não é Uma coisa mais Certificada Não era Não era O maior concorrente Da Jovem Guarda Na época Não sei Talvez Aí outros artistas Que estavam chegando É modesto até hoje É modesto até hoje Outros artistas Que estavam chegando Aqui desde uma época Como Caetano Gal Então se apresentavam No meu programa Na verdade Não tiveram espaço Na Jovem Guarda E foram para o seu programa É possivelmente isso Não tiveram espaço Todos Você começou a abrir portas Para essas pessoas Que queriam se apresentar Eu acho que você Veio na contramão E foi trazendo Esses grandes monstros Da música Que permanecem Até hoje Eu acho que é um dever Nós Você e eu Que trabalhamos Com a comunicação Nós temos na verdade Dois componentes Um Com a cultura Do nosso povo Que é pobre Que é desinformado Não vamos tapar o seu papel É um nível baixo De escolaridade Então a televisão A internet É a grande escola De brasileira Então você tem Essa Um museu A obrigação Talvez fosse isso Um dever Com a cultura nacional E a outra Com o social Uma coisa leva A outra Eu achei que eu estava fazendo O meu Na época Levar a musical Com o conteúdo Alguma coisa Que fosse mais importante Musicalmente Construída Foi por isso Agora Nada contra Jovem Guarda O movimento É que todo mundo Chamava Jovem Guarda O movimento Não era Iê, iê, iê Iê, 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 iê Tem essa denominação Roberto Carlos É o rei da música E Bonibon O príncipe 53 anos depois Meu Deus Ninguém esquece isso Ninguém esquece isso Mas aí a gente também não pode esquecer Que o príncipe Também se tornou O rei da comunicação O que você quer, linda? Você é o rei da comunicação Eu estava na ABC Na CBS Mas imagina Assim Nós temos Óbvio Grandes apresentadores Nesse país Temos o Silvio Santos Que é incrível também É impressionante E temos você Que ficou durante tanto tempo Na televisão E as pessoas não esquecem Do teu lado cantor E do teu lado apresentador E aí você fez parte Do Todo o Seu Por 15 anos no ar E incrivelmente Durou 15 anos Porque pra um programa Durar 15 anos Não é fácil Qual foi o segredo Do Todo o Seu Durar tanto tempo? É uma estratégia Bastante simples Quando eu comecei Eles entenderam O meu ponto A televisão vivia Montada no microtécnico Que era A escatologia A pornografia E o sangue Isso é o que Rendia a audiência Absolutamente desqualificada Claro Ninguém Nenhum Nenhuma marca Vai querer Colocar o seu nome Num projeto de má qualidade Então Audiência Sim Mas faturamento Não E eles Estoparam Que era exatamente Ir Como você falou Agora há pouco Não é contra não Eu Fazia um programa De televisão Cuja filosofia é a seguinte Eu sou carioca Quando eu cheguei aqui em São Paulo Eu vi que as pessoas No final de semana Pediam pizza E no Rio Não tinha isso Mas eu nunca vi Em nenhum momento Alguém chegar Numa noite Sábado Domingo Ligar Uma pizzaria E pediam Delívio Eu quero cinco pizzas De muzzarela Ninguém faz isso Eu quero meia muzzarela Meia calabresa Meia marguerita Meia não sei o que Nunca é uma coisa só Então eu imaginei Esse conceito da pizza Para o programa Que é simples de entender Você Todo mundo ia comer Pizza Mas muita gente gosta De calabresa Outro gosta Marguerita E eu ia De certa forma Focando as pautas De uma forma muito plural Múltipla Então eu levava Música heredita Num dia E levava Rock pesado No outro Que é só caro Pois é Minha escola musical Então E adoro música heredita E eu fazia Esse tipo de balanço Tinha uma pauta Que às vezes Ia suscitar Um interesse muito grande Por parte dos jovens E outra Para as pessoas Os sênios Sempre trabalhamos assim E por isso Deu certo Durante 15 anos Era um público Bastante operogêneo Muito operogêneo Claro Que cresceu mais O público feminino De uma forma Exponencial Mas os bonitões Também me assistiam Nessas bonitinhas Ah, assistia sim É, os bonitões Me assistiam Em número de E o público masculino Grande Tinha Mas era O público maior Era o feminino Que era em torno De quase 70% Maravilhoso Maravilha Mas infelizmente Chegou ao fim De todos E aí Para a tristeza De todos nós Que acompanhávamos O Ron e Bom Toda noite Ele lá sentadinho Para cada gente Em vez de comer Aquelas minhas chiques Sabe, gente? Aquele vinho Maravilhoso Saboroso E a gente ficou Sem o Ron e Bom Não, não ficava Não Isso quer dizer Que vai voltar? Que é Ai, que maravilha Tu tá prestes A voltar pra televisão É, estamos prestes A voltar pra televisão Que bom Por que saiu da Gazeta? Porque a Cris Ativiu É todo mundo E fundamentalmente A Gazeta Que é uma fundação Você não pode ter Filho Para a vida Essa história Que eu te conheço Das fundações Eu não posso Eu não posso Exigir De uma emissora de televisão Ou de um grupo Que não tenha Um contrato A bancar Um programa Ou um contrato Sem dinheiro A crise pegou Pesado Todo mundo E atingiu A Gazeta De reforma Supreta Se não tinham A receita Necessária Para manter O meu programa Que essa receita Poderia vir Até do meu programa Mas se não vinha Não tem coisa Continuando E acabaram Com muita coisa Mas você não teve Esse tempo De se despedir De um grupo Isso foi a única coisa Que me magoou É claro Você entende Se passar helicóptero Aqui por aqui Deixa eu explicar Aqui é uma delícia Gente Olha Helicóptero Passando Como eu sou Aqui tem helicóptero Uma cascata Maravilhosa Aqui atrás Da gente Também Como eu sou aviador Eu sei Essas coisas Eu falei De estar Depois Aqui é o Corredor Morumbi Então nós usamos Essa parte Aqui É o deslocamento Aéreo De helicóptero Bom Não sei onde eu parei Você não teve tempo De se despedir De se despedir Esse me magoou Muito Porque Quando você está No início Você cria um vítulo Quase de parentesco Para as pessoas E eu tinha essa ideia De que ali fossem todos Meus íntimos E queridos amigos E que se um dia Isso tivesse que acontecer Eles fossem me avisar Com uma certa antecedência Para que eu pudesse Interparar emocionalmente E eu cheguei a ouvir Interparador E da superintendência Isso era Que eu só sairia De lá Quando eu fizesse Porque a minha presença Lá Era mais importante Que eu vivi E isso não se concretizou Porque ainda não havia Essa aqui Ocupação E se magoou E se magoou Porque eu não pude Me distrugir do mundo Olha Acabou o meu programa Subi Queriam falar comigo Subi Lá Estou confessado A gente já falou isso A superintendência Chamou Não é para tirar Aumento de salário Não é para passar A mão na sua cabeça É para dar má notícia É sempre E eu cheguei E perguntei Qual é a má notícia E eu vi Não tenho nada Que quando você saiu de lá Você chegou em casa Conseguiu Olha Eu fiquei muito abalado Mas assim que cheguei em casa Toda a mídia já sabia Porque no momento em que Eu só perguntei Onde é que eu assino No que eu disse Onde é que eu assino Eles já soltaram para mídia E já estavam com tudo pronto Sem que eu soubesse Estava com o remise pronto Quer dizer Se quer Que o consultado Que é isso Ou que você gostou de ser Alguma coisa Ou é uma coisa Não Não ouve nada Tá bom Mas você sentiu traído É Perto Perto Não traído Mas De certa forma Eu Perdi O elan Que eu tinha Em achar Estavam todos meus amigos Não sei se alguma coisa Não se tiverem avisado Com as suas ideias Não se tiverem Conversando com um amigo meu Que eu tinha que ter Uma grande homenagem Para mim Geraldo Lunes Ele fez um programácio Inteiro Com mim Até na minha casa Foi lindo É de sempre Eu cheguei Mas Eram meus amigos Que recontravam a minha casa Eu achei que isso fosse O meu telefone Na nossa comunidade Você tem que entender Que isso é um produto Que isso é inserido Mesmo Não tem mais Dinheiro Acabou Acabou E foi exatamente O que aconteceu Entrando em casa Entrei em casa O telefone tocou Claro Trocava direto Foi na hora Da Gazeta Na Vida Paulista Até que o mundo vi Quando eu cheguei aqui O Brasil já sabia Minha família ainda não Maluquíssimo Aí quando eu cheguei aqui Já tinham dois convites Já tinham dois Dois convites Maravilha Me deixou animado Puxa vida Não tomou Mas ao mesmo tempo Não posso ter comigo Me sentir mal Você chegou a chorar? Não Sou chorão Chorão Confesso Eu vejo Como publicitário Eu vejo uma campanha Que me emociona Não chora Na boa Chora a tua Por qualquer coisa Mas esse dia não Eu entendi Tudo É porque Como eu te perguntei agora Há pouco Se você se sentia Se sentindo traído Mas aí eu vou falar Como público agora Foi uma traição Porque todos Se falavam o tempo inteiro Que ia ser assim Que eles iam chegar Com antecedência Tudo isso Aos nossos olhos Foi uma traição Porque a gente também se sentiu Traído Porque você não teria Esse tempo Se despedindo a gente E aqui eu estou representando Esse público Entendido? Você sabe o que acontece? Você é amiga De uma outra Para o outro público Na verdade O que acontece É Uma coisa muito Muito Você tem uma fidelidade Por baixo E ele se sente Ele se sente Essa fidelidade De certa forma Foi traída Aos olhos deles Não é que eu Pessoalmente Hinha sido traído Talvez porque Eu não sei Temer sim Que eu Eu acho que eu jamais Faria isso Não tenho esse perfil De chegar e me despedir E falar um monte De bobagem Como era ao vivo Não mais pra ver Mas é que Ninguém confia Ninguém Então Cortaram o lão Pela raiz Mas que ele perde a cabeça Pode ter sido Mas aí Nós vamos aguardar Rony Como a próxima emissora Já está em negociação Não é isso? Vai ser muito bacana Você voltar Para a televisão Para matar a saudade De todos nós Suas bonitinhos e bonitinhas Agora Rony Veja bem Você tem uma esposa Maravilhosa É uma família linda Incrível Eu tenho mesmo Total Eu tenho três filhos E uma agregada Uma agregada Está aqui atrás Está aqui atrás É a agregada É Como é orgulho Você sente Da família Que se passou Olha Você Eu acho que Tudo Na vida Passageiro É orgulho É orgulho Você não pode fugir Em cidades Você A verdade absoluta Para um ser humano É a família É a sua origem Você não pode fugir disso Não tem como Fugir disso Então eu prefiro entender Que a família É o esfeio de tudo É a verdade É o maior É aquilo que nos une É aquilo que nos prende Eu estou em uma família Solidária No último nível Amorosa Igual a mim Que se abraça Somos melosos Feitos de açúcar E mel Sabe Todo mundo beija Todo mundo E eu acho que isso Talvez não tenha sido Uma conquista minha Pode ser até Uma memória de DNA Minha família inteira É melosa Então Isso é uma memória de DNA Mas para quem esteve Como eu Guarda de filhos A minha visão do mundo É absolutamente feminina Eu vejo O mundo Com olhos de mulher Porque o filho Obrigado a ser Ló de casa Mãe Essa coisa toda E a Kika Ela me ajudou A acabar A vida Não pode ter uma ligação Para a mortalidade Mas a mãe biológica Que é minha amiga Inclusive Sem clima nenhum Sem intriga Sem contestação Ela se amém E foi ela que me deu Foi a Letrusa Que me deu Ela que é minha amiga E as crianças Ficaram comigo E eu tenho muito orgulho De ter criado eles direitinho É um filho Meio É um Desperdite maior De uma empresa Foi o diretor Dos institutos maiores Acho que também É do mundo Maravilha Foi o diretor de banco É coisa dele Gosta disso O meu mais novo É bacharel em programação de março Com pós-graduação de mestrado Todos sem caminhados Em caminhados Só que esse Mais novo Me deu todos os diplomas de pai Agora eu quero ser músico Ai Rony Eu ia te perguntar isso A mesma coisa que eu fiz com o meu Meu Deus do céu A história se repetiu A história se repetiu E a minha Margélia Mas ele também gosta também De uma coisa mais psicodélica Como você Gosta Gosta também Você gravou os fotos psicodélicas também Que fez muito sucesso Mas ele gosta mesmo É isso que ele gosta É prima de tudo Agora eu não falei da minha menina Margélia A sua Vamos falar da menina Que eu adorei O seu filho Já adorei Por quê? Porque a minha filha É o chefe de mim Nossa Maravilha E a minha filha agregada Que faz a minha assessoria Ela é esposa do meu mais novo Eles se vivem Em Brasil e Estados Unidos E nesse momento eles estão Que delícia, né? Mas vamos falar do seu filho Quando ele falou Quero ser músico Você Ai meu Deus do céu Eu falo Apoia Não Ai meu Deus do céu É Eu não mereço Isso Para ele E ele toca bem Qualquer Qualquer Toca bem E a música Você deixou de lado Eu Deixei Eu Eu Para fazer música Hoje Já que eu digo Olha Eu parei Com a carreira De cantor Em 1997 Nunca mais De cantor Faço sim Para a caridade Fiz um DVD Um lindo Estamos com muita dificuldade De liderar Duas Construções Só Só dez Estandards Estandards De concórdia De igreja Do atleta Enfim Para o graal E para conceder Para conceder Para conceder Para conceder Para conceder Para conceder Para o seu graal Isso eu faço Mas por que você Você vai praticar Promessa? Não 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 tem também Esse comportamento Olha Eu viajei A minha vida Em 40 anos Passando pelo menos Quatro dias Por semana Fora de casa Todo dia de semana No mínimo Quatro anos Quando a carreira Foi puxada Mesmo Não que acontece Em 12 Para O povo Que Ela tinha Américo Espanhol Enquanto Que eu fui para a Europa A mesma coisa No mínimo 14 A América Ela tinha inteira 14 horas Para ir para lá 15 17 Que tem o deslocamento 15 Se você fala Eu sou aviador Não tenho mais avião Mas sou apaixonado De aviação Se você falar A palavra Check-in Começa a tremer Jogo no chão Babo Meu Deus É uma coisa pavorosa E essa coisa De não dormir em casa Da família Ficar comprometida Com a minha ausência Eu cansei Na psicóloga Todo Santo dia De Deus Você tem as redes sociais Consegue mexer nas redes sociais? Olha Quem mexe muito Em rede social Para mim É essa moça Ela que mexe nas redes sociais Esse moço aqui O Roberto Que é um querido Então é A minha vida De rede social Está dividida Alice E Roberto Roberto E a Kika E a Kika Mas aí eu quero saber Já te mandaram Dudes Pelas redes sociais? Olha Eu recebia muito Não pela rede social Eu recebia muito Em épocas antigas Meu Deus do céu Você recebia Dudes Mas assim Barbaridades Barbaridades Mandava uma fotografia mesmo Impressa Impressa Em carta Para você Para mim Mas olha Foram dezenas Centenas De cartas E com um texto Profundamente discutível E era na cara dura Na cara dura Na cara dura Meninas Gays Tudo Mandavam para mim Na época E estava muito em cima De você E as meninas também Nem dentro Você já ficou Você achou que não chegou a ficar Com a base? Não Só com as meninas Só com as meninas E as meninas enlouquecidas Mas era uma coisa maluca Que ela ia Eu acordei um dia Um dia com você Em casa da minha cama Eu casado E o casado Que foi o seguinte Você não percebeu Que ela estava lá? Não Nem eu Nem minha mulher Foi assim Eu tinha ido ao jantar Estava voltando Existia uma Uma porta Uma varanda Eu não trancava Essa porta Raramente A menina Ela tinha 16 anos Ela fez amizade Com um cachorro Que não era assim Vamos dizer muito Amistoso Era um doberman E o cachorro Adorava Ela fez amizade Com ele Levava um petisco Uma brincadeira Ela sabia E a hora Que o meu Insegurança Dormia Porque o meu Insegurança Gostava muito E ela sabia o horário Pulou o muro Com a ajuda Do cachorro Ela pulou o muro Subiu Deu a volta Na casa Entrou por essa varanda Abriu a porta Do meu quarto Sabia tudo E se enfiou Debaixo da minha cama Quando eu cheguei Dormi Tudo bem? Com a minha mulher Chegamos tarde Com o dia seguinte O cachorro Enlouquecido Querendo abrir a porta Batendo lá Ela disse O que que tem Esse cachorro Que coisa louca Tá roubando a porta Aí eu levantei Abri a porta E foi direto Para baixo da cama Mas ela gritou Não Aí a A diretor Falou Rony tem uma mãozinha Aqui Que eu ainda baixei Era uma menina Dentro da minha Casa Imagina como é que Estava o pai A mãe E ela apenas Foi isso Não sei o que ela queria Ela queria Não sei Mas queria estar lá Na casa Agora Rony Estou curiosa O que que você fazia Com essas fotos Que você recebia Dessas meninas peladas Muitas Eu guardei Outras Nem tanto Porque tinha umas coisas horrorosas Não Não Que susto Mas olha Não tinha chance Era o seguinte Eu casei com minha melhor amiga E ela era minha confidente Então ela sabia de tudo Eu passava tudo para ela Ela cansou de ver Certo As coisas Rony O que é isso Você vai interessar Para um ginecologista Não sei O que é que ela soa Doga fora isso E tal E ela sabia de tudo O que acontecia Então não houve assim Uma coisa Tão chocante Houve uma época Em que isso Deve ter erudido Mil vezes E muita gente Acha que é ficção E que não é Você ia fazer show Grande Grande Muitão 50 60 70 Se quiser fazer para 110 mil pessoas Eu estava Campo aberto Estou muito esperto Uma coisa é assim Começam a jogar bala Bombom Isso foi no palco Para você Aí acaba o estoque Aí tiram o colarzinho E jogam Aí tiram o brinquedo E jogam Quando não tem mais o que jogar Tiram a calcinha E jogam Tirem calcinha E eu tinha um segurança Que pegava as calcinhas todas Guardava as bisuterias As coisinhas Botava tudo num saco E trazia Trazia para cá Um dia Ele estava fazendo um show No interior Da bala Jogaram um Ela veio assim Ela caiu em cima Do microfone Do tripé Do tripé E eu Aquela coisa O que você vai fazer no mal E eu ia para o lado E ia calcitando no canto E falava para o Olhava para o Você tinha síndrome do Vando É isso? O Vando O Vando O Vando fala A gente quando não tinha Achava que era Que era Que era mentira Não, era verdade Teve uma fase Na vida da gente Isso era Jogar a roupa íntima Era normal Normal Eu não canto E o cara não ia Ele não pegava Eu tocando Aí começava a clicar Pega, pega Eu fui fazer o quê? Peguei Dobrei Botei no bolso do Blazer E continuou Não precisava não fazer o show Foi óbvio Foi mais importante Do que a trilha musical Que eu estava levando O que eu falei Filha Agora às vezes Já está quase finalizando A nossa entrevista Mas eu tenho que perguntar De uma história Que eu estou pensando Não sei se é verdade Ou se é mentira Que é verdade Que você quando estava no quartel Foram levar marmitinha para você Uma babá Foi isso? E você foi zoado no quartel Foi isso? Na verdade Sua mãe que mandou Não, não Na verdade é o seguinte Não era um quartel Era a Academia da Força Aérea Eu era cadete aviador Era piloto da Força Aérea E você sabe como é que é Academia militar Meu Deus Bom Lá na escola de aeronáutica No Rio de Janeiro A minha babá Eu cresci e tal Ela continuou na casa Era normal isso Vira parente E era uma cozinheira Que não cheia E ela continuou sendo a cozinheira Eu tinha um bolo de chocolate E ela parecia Eu amarei Eu morava em Copacabana E a nossa escola de aeronáutica Era em Marechão X É muito Três, quatro condições Cheguei lá E lá foi minha babá Com o bolo Chegou na entrada da guarda Eu queria falar com o Cadete No Rio de Janeiro O Cadete No Rio de Janeiro A discussão se dirigiu ali Para a sala do Cadete No Rio de Janeiro E ele localiza Puxou o documento E tal E trouxe O embrulho E queria saber o que era Claro Na Academia Militar Como embrulho E aí o que aconteceu Ela chegou Na sala do Rio de Janeiro Por favor Eu queria falar com o Cadete No Rio de Janeiro A senhora É que está a instrução No Angar Piscado No Rio de Janeiro É longe daqui Já não tem uma Cadete A senhora Quer falar com ele Eu quero A senhora tem alguma Ligação com ele E tal Tenho sim Só tabar dele Como isso Só tabar E eu trouxe Feio um bolo De chocolate Que coisa Sim As distâncias Elam enormes Então A senhora Coloca a mão Na história Eu estou lá É a instrução Fundamental De pilotar De avião Atenção O corpo de cadete O corpo de cadete Está em atenção Para Sua atenção Cadete Nogueira Repetimos Cadete Nogueira Atenção Comparecer na sala Do cadete Do dia Porque a sua Babá Está aqui Bem firme Repetimos Sua babá Precisa falar Com você E em tempo Trouxe um bolo De chocolate Meio Sem fio Só Tomou Foram seis meses De Sua sal Voltas Mas eu queria Falar Cadete Babá Cadete Babá Cadê a Kika Gente Cadê a Kika Está por aí Cadê a Kika 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 Suiu Ih Já deve ter Suído Mas tudo bem Olha a Kika Olha a Kika Vem cá Kika Ai eu estou igual Tá lindão Venha cá Kika Gente eu não posso Deixar de chamar A Kika Essa extraordinária Mulher Aqui ao lado Olha Que homem Que príncipe Que homem Que homem Que homem Kika É só felicidade Só Só O rolê O rolê Eu conheço Eu tudo Dizendo a segredo Eu já nasci A banda de homens Ai que linda Agora eu preciso Fazer essa Essa pergunta Pra Kika Você tem uma Majestade Você tem uma Majestade No Brasil Nós temos o Rei da música O príncipe Da música O príncipe O príncipe Agora coloquei Ela numa Saia justa Puxando a Sargia Pro meu lado O príncipe Não que eu não Goste do bem Eu admiro Reverencio Mais o meu príncipe Mas aí Eu tenho outra coisa Pra te falar Toda mulher Sonha com príncipe E você tem um eterno Do seu lado É verdade Tu é Então tá ótimo Amiga suspeita Amiga Não vai Muito obrigada Meu amor Obrigada a você Por ter vindo Obrigada É um prazer Tchau Meu príncipe Flori Querido Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Por receber A sua casa Eu tô muito feliz Tô muito honrada Porque eu estudo Histórias suas Que são tão importantes Pra minha vida Já que faz comunicação Então esse momento Pra mim É muito bacana Não só pra família Brasileira Pra minha família Pra todo mundo Que gosta do meu Que acompanha você Há muitos anos De carreira O Papai do Céu te abençoe Sempre Que você Continue A brilhantando a gente Na beleza Que você faz Obrigada Gente Siga o Rony Nas redes sociais Também Não é isso? É O Insta de Rony 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 E o nosso Também Arroba Blog da Lisa Arroba Lisa Gomes Repórter www.blogdalisa.com.br Mas eu tenho um presente Pra Rony Aqui tem um presente Amor Vamos A gente trouxe um presente Pra você O que é? Espero que você goste Rony Aqui ó Do GoodQuest Espero que você goste É uma pequena Joia Linda E super Que você goste Que é incrível O GoodQuest Muito obrigada Sempre a brilhantando Nossos convidados Papai do Céu Abençoe Proteja você Sempre Olha que lindo Muito legal Tá vendo? Olha aí Muito linda Gente Muito obrigada Eu vou ficar aqui Ao lado do Príncipe Mas vocês podem Continuar acompanhando O nosso canal Não esqueçam de se inscrever Também E compartilhar Um beijão Beijão Até a próxima Beijo Tchau, tchau.